Adriana Esteves, conheça detalhes sobre a vida e carreira da atriz. Adriana Esteves Agostinho Brichita, nasceu no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, no dia 15 de dezembro de 1969. Biografia Adriana Esteves é mãe de dois filhos, Felipe Rica, Vicente Brichita e filha de Regina Esteves Agostinho e Paulo Felipe Agostinho. É formada em publicidade pela Universidade Gama Filho. A atriz iniciou sua carreira na adolescência. Quando criança, estudou balé e teatro. Aos 15 anos, desistiu de ser bailarina e foi ser modelo. Carreira Em 1988, Adriana Esteves estreou na televisão apresentando o programa Evidências na Rede Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Adriana Esteves foi descoberta por Boninho, que a levou para a Rede Globo, onde apresentou o quadro Controle Remoto no programa de estreia do Domingão do Faustão. Em 1989, após participar do quadro Melhor de Três do Domingão do Faustão, Adriana Esteves ganhou um papel na novela Top Model. Na novela Pedra sobre Pedra, em 1992, Adriana Esteves viveu sua primeira protagonista, Marina Batista, que tinha Maurício Matar como par romântico. Em 1996, foi para o SBT protagonizar a novela Razão de Viver. No ano seguinte retornou para a Globo, para viver Eulália, em A Indomada. Sua primeira vilã foi na novela Torre de Babel, como Sanda, em 1998. Em 2000, viveu Catarina ao lado de Eduardo Moscoviz, Petro Chiu, em O Cravo e a Rosa. Adriana Esteves atuou nas novelas, Coração de Estudante, Cubana Khan, Senhora do Destino, A Lua Me Disse, Toma Lá, Dakar, Morde e Assopra e Avenida Brasil. Em 2013, Adriana Esteves decidiu descansar, retornando à telinha em Babilônia, no ano seguinte, no papel da vilã Inês. Adriana Esteves participou dos Longas Minions, dublando a personagem Scarlett Overkill, em 2015. Em 2018, voltou às novelas, em Segundo Sol em 2019, no Horário Nobre da Globo, Vivendo Thelma, Mãe de Chai Suede em Amor de Mãe, novela que substituiu a Dona do Pedaço. Vida pessoal Adriana Esteves já foi casada com o professor de Jiu-Jitsu, Totila Jordan Marco Rica, com quem teve seu primeiro filho, Felipe Esteves Rica, nascido em 21 de janeiro de 2000. Em 2004, o casal se separou. No mesmo ano, Adriana Esteves começou a namorar o também ator Vladimir Bristita, que após um ano morando juntos, se casaram. Dessa união, nasceu Vicente Esteves Bristita, no dia 17 de outubro de 2006. Vladimir já tinha uma filha, Agnes, que perdeu a mãe quando pequena e que hoje chama Adriana Esteves de mãe.